Levanta a mão pro céu e diga obrigado, hoje é sexta-feira e segundo é feriado! É o viado, né mamãe? É o que? É o viado, né? Levanta a mão pro céu e diga obrigado, hoje é sexta-feira e segundo é feriado! É o viado, né mamãe? É o que? É o viado, né? Levanta a mão pro céu e diga obrigado, hoje é sexta-feira e segundo é feriado! É o viado, né mamãe? É o que? É o viado, né? Levanta a mão pro céu e diga obrigado, hoje é sexta-feira e segundo é feriado! É o viado, né mamãe? É o que? É o viado, né? Levanta a mão pro céu e diga obrigado!